Olha rapaziada Olha rapaziada Vem dizendo no pé As cadastras chegando E como bem mulher Sejam todos presentes Olha a invocação Esse é o bloco da licea Gravado no meu coração É o bloco, é o bloco É o bloco da licea É o bloco da licea É o bloco da licea Acabou de chegar É o bloco da licea É o bloco da licea É o bloco da licea Olha rapaziada Vem dizendo no pé As cadastras chegando E como bem mulher Olha a invocação Esse é o bloco da licea Que eu trago gravado no meu coração É o bloco da licea 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 Com você Quando brincar nos motinhos A banda foi a banca É sozinha A nossa briga não pode ventuar Porque o nosso aflito não pode se acabar E a nossa briga não pode se acabar Porque o nosso aflito não pode se acabar É o bloco da licea É o bloco da licea É o bloco da licea Vamos lá. Vamos lá.